Não sei de bandeirinhas do Brasil, mas que coisa curiosa, né? Tá uma festa, assim, e na verdade era uma festa mesmo de liquidação Uma liquidação geral que tava rolando e que tem rolado desde então Então elas continuam lá, mas a gente pode mudar isso aí Eu fiz uma canção com o Erasmo Carlos, o Tremendão É, essa história é muito legal, já contei pra vocês? Tá bom, eu te dou um pouquinho de liquida depois O Erasmo falou, na verdade, na época eu achei estranhíssimo Porque o Erasmo falou, vamos fazer essa música juntos Não, puxa vida, que legal, sempre quis fazer uma canção com você Se eu muito seu fã, etc, 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 então me manda um e-mail Aí na época eu falei, e-mail? A gente vai cantando por e-mail, né? Na época eu sou outro sobre estranho Hoje é a coisa mais natural do mundo, né? O disco inteiro foi feito por e-mail Que mandava pro guitarrista, que mandava pro baterista, que mandava pro baixista Que mandava pra mim, que mandava pro produtor E assim o disco se construiu Lógico que com muita cumplicidade, né? E foi aquilo que a gente conseguiu com o Erasmo Nessa canção que eu falei pra ele Erasmo, o meu e-mail começava assim Eu li uma notícia que são 50 milhões de raios que caem sobre o Brasil anualmente É o lugar que mais cai raios no mundo Então, o Brasil é o país mais elétrico do mundo Já que ele dá um gancho de roqueiro, né? Pra roqueiro, aquela coisa assim Ele se animava um pouco E eu falei, olha, eu me lembrei daquela tua música Pega na mentira Porque se eu... Que um raios caia na minha cabeça Se eu estiver mentindo Seguindo esse raciocínio O Brasil é o país mais cimente do mundo, né? Que cai raios doidados aqui Muito mais que em qualquer outro lugar Aí ele disse que quando ele deu esse trecho e tal Eu mandei mais umas outras ideias Então, quando ele deu isso, ele se animou Já pegou o filme e começou a desenhar essa que seria a nossa parceria País Elétrico Um raio me descente no céu Sonhava com um bom desempenho Acendeu-se uma luz quando caísse Conforme eu não caio e disse Espeita um pouco antes do trovão Como se fosse o castigo em cor de prata Mergulhe centros no chão E fume em uma pessoa não grata Raio de pata Um indigno do fio Arrobede validoso Sócio de pata Reis da mentira Um projeto de bufão Que não possa ser noção Que não é prazo de cidadão Todo rádio agora tem GPS Na escória do mundo não esquece Um bonzinho e um mau filho sorrindo Um mauzinho e um bem se divertindo Sem pensar que pode acontecer Se em vez estiver mentindo São milhões de rádios azuis mil Caindo na cabeça do Brasil Raio que mata Um mentiroso Arrobede valido Sócio de pata Reis da mentira Ou um projeto de bufão Um poço sem noção E um levasco cidadão E nessa Austerlândia da vigestade Milhões de raios brincam de verdade Unindo a consciência nacional Com a eletricidade tropical E se torna um raio justiceiro Um homem de obra parto de brasileiro Calçando as mentiras Só no fundo Do país mais elétrico do mundo É raio de pata Um mentiroso Arrobede valido Sócio de pata Reis da mentira Um projeto de bufão Um poço sem noção E um poço cidadão Um exemplo tétrico Da metinologia Que o país é elétrico Um exemplo tétrico Da metinologia Que o país é elétrico Aplausos